o que que é feio? o dedo do muca parece um cheeto de lua parece um cheeto de lua cheeto de lua parece um capacete de motociclista parece dedo de anão vocês já viram dedo de anão? drake, obrigado pelo sub, tamo junto cheeto de lua o parmesão aquele lua parmesão que o gosto é igual via, depois conta pra gente vai se queira